Experientes da Grecoesta na Mira do Bahia, a gente vai falar sobre isso, iremos falar também sobre o time pro Clássico Bavi, vou trazer à tona a minha opinião e iremos trazer imagens diretamente da Fonte Nova, a preparação pra essa partida pra você, torcedor tricolorista, você só vê aqui. Bora que bora! Fala nação, tricolor ligada no Som Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, já sabe, dá aquela moral, clica muito no gostei, rápido, simples, fácil, nos ajuda muito, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal e claro, compartilha com geral pra dar aquela moral extremamente importante pra gente. Além disso, se você ainda não fez a sua fézinha lá no site da 1xbet, meu amigo, adiante do seu lado, as odds são muito altas, a confiabilidade é muito boa e a diversidade nem se fala, tem vários jogos, esportes, competições, pra você poder fazer a sua fézinha. E você ainda pode usar o código promocional exclusivo do Som Mais Bahia, que é o código BBMP, com ele você dobra o seu primeiro depósito, tá? Tem muitos clássicos nesse final de semana, tem Grenal, tem Bavia, tem muitos outros jogos pra você poder apostar, ligas internacionais, ligas nacionais, vale a pena demais, velho, não perde tempo, vai lá e faz a sua fézinha no site da 1xbet. Rapaziada, primeira informação do nosso Plantão Tricolor de hoje, imagens diretamente da Itaipava Arena Fontenove, onde o Bahia enfrenta amanhã a equipe do Vitória da Bahia pela Copa do Nordeste, sexta rodada. Jogo muito importante pra o torcedor Tricolor, jogo muito importante para o Bahia e as suas pretensões dentro do campeonato, tá? Veja aí agora as imagens que a gente fez diretamente da Fontenove, com esse aqui que vos fala, aparecendo pra poder falar um pouco sobre esse jogo pra vocês. Olha aí! Fala nação Tricolor, ligada no Som Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor, uma espécie de pré-jogo aqui, pra gente poder falar sobre o clássico desse próximo domingo contra a equipe do Vitória da Bahia, que vai acontecer aqui, ó, mostrei, meu sangrafista, palco do jogo, meu querido amigo Neto do SBTV, aqui na Arena Fontenove, que está sendo limpa, ajustada, adequada pra poder receber o torcedor Tricolor, que deve chegar em peso pra esse jogo. Mesmo com o momento de instabilidade do Bahia, a nação tem correspondido, né, a nação sempre faz a sua parte e invade o estádio aí pra poder incentivar, empurrar o esquadrão do começo até o fim. O Bahia precisa dar uma resposta, o Renato Paiva precisa dar uma resposta pro torcedor, precisa conquistar o resultado positivo, mas não só isso, né, precisa também convencer, ter uma performance que faça com que o torcedor se sinta seguro, sinta confiança e possa perceber algum tipo de evolução na equipe comandada pelo Português. Pra essa partida, não teremos o zagueiro Raul Gustavo, suspenso, assim como o meio campista Acevedo, também suspenso, e o lateral esquerdo Rian, que foi expulso na partida contra a equipe do Esporte. São alguns dos desfalques do Bahia para esse embate. Fica a expectativa para o retorno de alguns jogadores, para Iago Felipe poder jogar, quem sabe, contra o seu ex-time, que é a vitória da Bahia, mas essas definições a gente só vai ver, evidentemente, ali, mais próximo da partida. O fato é que o Bahia precisa melhorar, o time de Renato Paiva precisa evoluir, o time de Renato Paiva precisa ajustar o sistema defensivo, voltar a mostrar alguma articulação no meio campo, né, no começo da temporada a gente até percebeu em uma partida ou outra, um time que construía, criava muitas oportunidades, mas acabava não aproveitando boa parte delas, se mostrava ineficiente. E ao longo dessa caminhada, infelizmente, a equipe evoluiu, caiu bastante nesse aspecto e assentou os seus problemas no sistema defensivo. Se tornou muito vulnerável, exposto, cedeu muito espaço para a progressão dos adversários. Sobretudo, Fortaleza, aqui na mesma Arena Fontenova, foi o último jogo que o Bahia fez aqui no estádio, e contra o Esporte, né, que o Vechame foi protagonizado lá na Ilha do Retiro, com a derrota por 6x0. Vamos ver qual equipe Renato Paiva vai colocar dentro de campo, depois de fazer algumas testagens, né, para poder dar uma resposta para o torcedor Tricolor, que se fará presente aqui na Fontenova. Se você ainda não comprou seu ingresso, pretende vir adiante do seu lado, movimentações intensas, apesar do momento do Bahia, né, e venha apoiar, incentivar o esquadrão, criticar, se necessário, né, no decorrer da partida, sobretudo ali no intervalo e também no final do jogo, caso seja necessário, eu espero que não. Mas, enfim, é isso, meu povo. Bom, galera, a outra informação do nosso plantão Tricolor de hoje é sobre Vitor Cuesta, zagueiro, experiente, argentino, de 34 anos de idade, estaria na mira do Esporte Clube Bahia. Após a saída de Raul Gustavo, o Bahia pretendia já ir atrás de um defensor, de um zagueiro, o quanto antes, para não perder tempo. A informação do nosso querido Ulisses Grama, do Bahia Notícias, é essa, Bahia tem interesse na contratação do zagueiro Vitor Cuesta. Está definido o alvo para a defesa do Bahia. A reportagem do Bahia Notícias apurou que o zagueiro Vitor Cuesta despertou o interesse do esquadrão de aço, que busca a contratação do argentino. Com 34 anos de idade, Cuesta, também conhecido como El Patron, está no Botafogo. No Brasil, ele também passou pelo Internacional. Ele foi revelado pelo Arsenal de Sarandí. O jogador vinha atuando frequentemente no Alvinegro Carioca e estava presente no jogo da última quinta-feira, dia 2, contra o Sergipe, no Batistão, pela Copa do Brasil. Por conta da lesão no ligamento do joelho, de Raul Gustavo, diretoria de futebol do Bahia, busca um zagueiro para compor o elenco comandado por Renato Paiva. Zagueiro experiente, zagueiro que tem rodagem, não só no futebol brasileiro. A gente vai trazer aqui alguns números de Cuesta, números ainda rasos, não tão aprofundados, depois a gente pode trazer outras opiniões com os nossos contatos aí, sobre as suas passagens, suas andanças pelo futebol. Ele surgiu ali no Arsenal de Sarandí, ficou muito tempo no Arsenal sendo emprestado, repassado e voltando. Aqui ele começou em 2009, chegou ali a ser emprestado para o Defensa e Justiça, voltou para o Arsenal de Sarandí e conseguiu desempenhar o melhor futebol a partir de 2012 com 13 gols, três jogos e um gol, perdão, e depois 17 jogos e dois gols, sempre deixando a sua marca, fazendo o seu golzinho. Jogou no Huracan, no Independiente, o Rei de Copas, conseguiu ali no Independiente fazer seis gols ao longo da sua caminhada até chegar ao Internacional em 2017. E no Internacional ele brilhou, em muitas temporadas foi bem regular, jogou cinco temporadas seguidas ali com 50 ou quase 50 jogos, depois em 2022 acabou acertando a sua ira para o Botafogo, onde fez quatro gols em 29 jogos, nesse ano já deixou a sua marca e já fez um golzinho em sete partidas. Como está na matéria do nosso querido Ulisses Gama, estava presente em campo na classificação do Botafogo diante da equipe do Sergipe, com um erro de arbitragem bizarro ali no final. Enfim, Cuesta está na mira do Bahia, é o alvo do esquadrão e quem sabe o Bahia não chega a um desfecho positivo para poder fechar com o atleta. Para acabar, para encerrar o nosso plantão tricolor de hoje, vamos falar mais um pouco sobre o Clássico Bavi, uma escalação que eu acredito que seria mais adequada para esse jogo, mas eu confesso que acho bem provável que seja a opção adotada aí pelo treinador Renato Paiva, porque eu acredito que ele não iria experimentar um novo esquema de jogo num jogo como esse, numa partida como esse, num clássico, num clássico tão importante para a gente. Mas enfim, vou trazer aqui a minha explanação para poder explicar as minhas escolhas, tá? Marcos Felipe no gol, na direita André, por mais que esteja voltando agora do Sul-Americano Sub-20, eu acho que a gente teria um ganho ofensivo muito grande com o André. Na zaga, Marcos Vitor e Gabriel Xavier, não tem muito o que inventar, né? A zaga que foi bem no último jogo, apesar de não ter sido absurdamente exigida. Atletas jovens, que tem dinâmica, velocidade, e conseguem contribuir aí nas recomposições e tudo mais. Na esquerda, Joana Chávez, né? No meio, Rezende e Iago Felipe, que fez sua estreia então no decorrer da última partida. Lucas Mugni, Cauli, Biel e Goulart. Caique não vive uma grande fase, Jacaré até foi bem no último jogo, e é um jogador que apesar das suas limitações contribui. Mas eu optaria por preencher mais esse meio campo, primeiro, formando essa trinca aqui, a gente dá liberdade para que Chávez e André possam jogar como ala e possam se tornar boas alternativas para Cauli, que está sempre procurando essas jogadas pelos lados do campo, né? Biel alternando e flutuando nas costas dos volantes, e Goulart muitas vezes saindo da área, né? Eu optaria até por Goulart em vez de Everaldo por conta disso. Apesar de tudo, das limitações de Goulart, físicas mesmo, ele consegue ter mais dinâmica que Everaldo e abrir espaço, vir para a posição de origem dele de meio campo, e ceder espaço até para que em algumas ocasiões, em algumas variações ao longo do jogo, essa trinca possa pisar um pouco mais na área. Iago Felipe, Mugni ali abrindo para o lado, Rezende mais na contenção, mas também hora ou outra chega pisando, uma bola para ser chutada ali da meia lua. Enfim, eu acho que seria um esquema de jogo dinâmico, equilibrado, para que a gente possa ter aí opções no decorrer da partida. Acho improvável que ele faça isso, acredito que ele deve colocar Iago Felipe no lugar de Acevedo, que está suspenso, né? Mugni não deve ir, ele deve botar um ponto ali, ou Kaique ou Jacaré, para poder atuar. Nas laterais, a mesma coisa, acho que ele não vai botar André logo de cara, nem Chaves, deve ser Cicinho e Matheus Bahia, mas enfim, trouxe aí meu palpite, meu pitaco, para esse jogo, que eu acho que seria interessante a ser aplicado, mas quem sabe efetivamente mesmo, é quem está acompanhando no dia a dia, que é o Renato Paiva. Enfim, independente de qualquer coisa, tomara que o Bahia consiga sair bem nesse jogo, consiga o triunfo, que é muito importante para a gente. É isso galera, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha, tamo junto, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste, papá, e você? Tchau. 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 Tchau.